E aí quinta-feira a lua permanece na constelação de virgem, vai acontecer também um trígono, outro trígono, por volta de 20 horas entre a lua e noturno que está na constelação de peixes, mas já não vai trazer tanta força aí pra raiz, tá? Então 20 horas esse período. Mas você pode focar esse trígono de libra e peixes nas raízes, você pode, por exemplo, se você não tiver tubérculos pra plantar, você pode plantar e continuar o plantio, por exemplo, das suas folhosas, as folhagens que você tem. E isso vai trazer enraizamento auxiliar, né, por conta dessa lua em virgem, lua minguante, e com esse trígono aí com força para folha, vai trazer aí uma maior força pra essa folha também, tá? Mas focando nas raízes dessa planta, desse plantio principalmente, né? O que vai acontecer? Então, abrindo uma nova oportunidade pra você poder fazer o plantio das folhosas, tá? Na quinta-feira, tá? Então é de fundamental importância você plantar essas culturas nos melhores rios, tá? Pra poder trazer mais esse impulso, pra poder trazer mais esse equilíbrio, tá? Pra que você possa ter aí melhores condições de poder plantar as hortaliças folhosas, pra você ter um retorno melhor, né? E esse, esse é apenas um recorte do semanastro que ocorre todos os domingos, ao vivo, no Domingo Especial da Agricultura DA, abundância às 8 e 8 da manhã. Já aproveite, deixe o seu joinha e compartilhe.